E aí pessoal, acabei de gravar um vídeo sobre a questão do preço do leite e uma discussão em um grupo. Me veio aí na ideia fazer mais um vídeo falando sobre um assunto que tem ligação com isso. No grupo que a gente estava discutindo, o pessoal falando que era mais viável criar terneiro do que vender o leite. E aí eu entro com outra questão. Eu tenho dois exemplos aqui da minha propriedade. Um deles, quando eu não estava vendendo leite, eu criei um terneiro mestiço angus, numa vaca mestiça. Vendi ele com cinco meses, pesando mais de 200 quilos. E na época eu vendi ele para usar esse dinheiro para comprar uma vaca. Aí eu achei, puxa vida, eu ganhei dois mil em cinco meses. Praticamente sem custo, porque a vaca estava no pasto e o terneiro estava mamando na vaca. Aí quando a gente começou a vender leite, a gente começou a ordenhar essa vaca. E essa vaca dava mais de 10 litros de leite por dia. Era a quantidade de leite que esse terneiro estava mamando. Aí eu fiz as contas. 10 litros por dia, 30 dias, cinco meses, vezes o preço de venda. Esse terneiro tomou mais de 4 mil reais em leite. E eu vendi ele por dois. Aí fica a pergunta. Eu tomei um prejuízo ou eu tive lucro? Eu vendi uma novilha, uma terneira, mestiço agérsico holandês, de sete meses por mil reais. Eu gastei 95 reais só com o teste de tuberculose. Me sobrou 900 reais desse animal. Dias depois eu vendi uma terneira recém-nascida de cinco dias por 300 reais. Aí eu pergunto, qual das duas você acha que deixou mais lucro para mim? Então, o produtor, ele sempre, seja de qualquer atividade, ele sempre vê a outra atividade como sendo melhor. Se eu estou no leite, eu acho que gado de corte é melhor. Ou que grão é melhor. Aí fica aquele questionamento. Se você está sempre achando que a outra atividade é melhor, ela também vai passar por situações complicadas. O gado de corte baixou de preço. Ano passado, no início do ano, um terneiro de campo, de seis meses, estava sendo vendido a 2.300, 2.500 reais. Hoje, esses terneiros estão sendo vendidos a 1.200, 1.300. Baixou um monte. A soja, ano passado, quem deixou de produzir leite para ir para a soja, para o milho, porque o preço estava lá em cima, esse ano está amargando prejuízo, porque plantou com insumo caro, deu seca e vendeu barato. Então, a outra atividade, ela nunca vai ser a solução para o produtor na propriedade dele. Isso é uma ilusão, você achar que se você mudar de atividade, você vai ficar bem, porque a outra atividade, ela também pode passar por momentos difíceis. Então, qual seria a minha ideia e o que nós estamos tentando, o que eu estou organizando aqui na propriedade, que são coisas de longo prazo, vamos dizer assim. É ficar o menos dependente possível de insumo de fora, aqui no nosso caso na produção de leite. Então, a gente trabalha com o pasto, focado no pasto, faz a silagem para ter que usar nos momentos que tem pouco pasto. A minha ideia é plantar uma areazinha de milho para produzir o milho, para não precisar comprar ração, só comprar o farelo de soja. Então, para as minhas vacas, eu vou depender de fora só do farelo de soja e do sal mineral. O restante eu vou produzir na minha propriedade. Com isso, eu consigo reduzir muito o meu custo de produção e eu fico menos dependente dos preços do mercado, porque eu estou produzindo o mesmo. E a nossa ideia hoje, com a quantidade de gado que a gente tinha, nós vendemos já algumas cabeças, porque eu vi que 20 animais em 5 hectares, para um sistema a pasto, querendo que sobre pasto e trate menos silagem, é muito. Então, a gente vai reduzir mais um pouquinho. Vão ficar com menos cabeça. E no verão, eu posso comprar, na saída do inverno, início do verão, eu posso comprar uma meia dúzia de terneiro, de angus, mestiço-angus, colocar junto com as vacas no pasto, porque no verão eu tenho sobra de pasto, e no inverno eu tenho menos. Eu crio esses animais no verão até antes do inverno, e eu vendo eles antes do inverno. Então, eu consigo aproveitar um pasto que está sobrando para tratar esses animais, e eu consigo ganhar um pouco em cima deles. Antes do inverno eu vendo esses animais, e eu posso usar esse dinheiro, por exemplo, para comprar o adubo e a ureia que eu vou usar no pasto, para comprar a semente de milho, ou para pagar o serviço da silagem. Então, eu estou diversificando um pouco a atividade. E o que eu comentei no grupo, que eu acho interessante, que os produtores têm que fazer, não focar numa atividade só. Quando a gente fala e escuta muitos profissionais falar do leite, eles dizem assim, ah, o produtor de leite tem que focar só no leite, ele tem que ser especialista no leite. Porém, eu acho que isso é muito perigoso. Eu acho que o produtor tem que ter pelo menos umas duas, três atividades na propriedade dele, para que ele consiga fazer um jogo. Quando uma atividade vai um pouco ruim, a outra atividade consegue suportar aquele momento. Por exemplo, uma propriedade de dez hectares, ela pode ter uns seis hectares, sete hectares dedicados à produção de leite, com pastagem e silagem, e pode ter uns três hectares dedicados à produção de grão. Produz milho, produz soja, para ter um pouco de diversidade de produção. Ele consegue usar essas áreas no inverno, consegue botar o gado lá no inverno para pastejar, consegue botar um gado de corte em cima de uma parte dessa área. Então, eu acho que isso é muito importante. Hoje a gente tem sistema que permite uma propriedade trabalhar com grão, com gado de corte, né? Então, eu acho isso muito importante. Você tentar diversificar a atividade para não ficar refém de uma atividade e quando aquela atividade vai mal, a tua propriedade inteira vai mal. Então, essa é uma dica que eu posso dar para você. E a outra é, não fique olhando a outra atividade como a salvadora, porque todas elas vão passar por um momento difícil em alguma situação. Então, foque nas suas, tente diversificar, foque nas suas e faça com que elas sejam o mais autossuficiente possível. Hoje no leite a gente vê assim, o produtor está preocupado só em produzir silagem e não se preocupa mais em produzir milho, grão, para dar para os animais. O negócio é que anos atrás você falava muito do milho, até agora até me fugiu o nome, né? Da silagem de milho em grão. Pouquíssimos produtores hoje ainda fazem, né? Silagem de grão úmido. E o produtor ficou muito à mercê da ração, né? Porque é algo fácil, você só liga lá, o pessoal traz a ração a granel, bota no teu silo e está tudo bem. Só que ela tem um custo alto e você fica refém dos preços de mercado, né? Não tem o que fazer quando sobe, quando o leite baixa e a ração não baixa, né? Fica naquela situação. Então, se começar a se preocupar um pouco mais em produzir o máximo possível dentro da propriedade, eu acho que pode ajudar bastante, principalmente para quem trabalha com a produção de leite. Espero que as dicas possam ter sido úteis e comento aqui embaixo se você tem uma atividade na sua propriedade ou tem mais de uma atividade.